Graças Graças Pela corante Graças Pela gl in Pela puxar Graças Pela gl em Graças Graças Graças, meu Deus, servindo Graças, muita bondade e graças, direto graças fia Graças, meu Deus, servindo Graças, muita bondade, graças, direito graças fia Graças, meu Deus te vindo, graças, por esta vida, graças, por esta vida, graças, 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 meu Deus te vindo, graças, por esta vontade, graças, te vindo, graças, mil. Graças, meu Deus te rendo, graças, por esta vida, graças, por esta vida, graças, 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 meu Deus te rendo, graças, por esta vida, graças, te rendo, graças, beijo de Nilson Lourenço de Moraes, agradecimentos a Paulinas Comep.